Oi gente, aqui quem fala é a Kasia Horses e hoje vim mostrar pra vocês mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de como colocar a cela de pismo clássico e o restante dos equipamentos. Como vocês podem ver, esse aqui é um descansa-cela ou suporte pra cela, que vocês podem estar adquirindo também no meu facebook, Kasia Horses. Para encomendar, basta me adicionar lá. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês como coloca os equipamentos no cavalo. Mas você pode me dizer o que você acha que eu acho. Eu sou o que sabe o que é bom para mim. E eu estou cair minha independência. Vou levar o caminho que eu vou levar, e vou fazer minhas próprias eras. E aí E aí E aí E aí E aí E aí I know I'm the one who's running my life I decide, I decide Don't think you're ever gonna hold me down Couldn't do it then can't do it now I'm kicking down all the fences I'm gonna do it all and do too much And if I mess the whole thing up It's my right I decide, I decide how I live I decide who I love Choice is mine and no one gets to make my mind up I decide, I decide where I go Where I sleep, who I know I'm the one who's running my life I decide, I decide I'm taking my own surface And I'm finding my own sense And I'm only answering to me And that's the way it's gonna be I decide Oh yeah, yeah I decide, I decide I decide how I live I decide who I love Choice is mine and no one gets to make my mind up I decide, I decide where I go Where I sleep, who I know I'm the one who's running my life I decide, I decide I decide how I live I decide who I love Choice is mine and no one gets to make my mind up If I decide If I decide I decide Don't think that you can tell me what to think I'm the one who knows what's good for me And I'm stating my independence I'm gonna take the road I'm gonna take And I'm gonna make my own mistakes It's my life I decide I decide how I live I decide who I love Choice is mine and no one gets to make my mind up I decide I decide where I go What I need, who I know I'm the one who's running my life I decide, I decide Don't think you're ever gonna hold me down Couldn't do it, then can't do it now I'm kicking down all the fences I'm gonna do it all and do too much And if I'm that's the whole thing up Bom pessoal, e aqui está o cavalo selado O equipamento de pismo clássico Também é vendido E da mesma forma é só encomendar pelo meu facebook Casier Horses Qualquer dúvida pode escrever nas mensagens Se inscreva no canal E dêem sugestões de vídeos Ou então equipamentos que vocês gostariam de ter Para os seus canais de brinquedo Que eu terei o prazer em fazer Bom, é só isso mesmo por hoje E até o próximo vídeo Espero que tenham gostado Tchau